O que, mãe? A bela festa mais bonita hoje, festa... Que linda! Que de manhã? Por que de manhã? Eu não tô inchada ainda. É, tá, a pele parece que tá bonita. Que que é de manhã, o que? De manhã não tô inchada ainda. Tá brincando. Abre aí o presente! Esse presente, gente, é de uma seguidora. Nossa, lá do Mato Grosso. Vamos ver o que que ela mandou com o Noah. Lê a cartinha. Lê a cartinha. Olá, casal Cote. Sou Almerinda Fernandes. Moro em Confressa, Mato Grosso. E sigo vocês há um tempo. Admiro demais o casal e eu gosto tão esperado o Noah. Espero que gostem desse mimo que escolhe com muito carinho. Que o Noah seja imensamente abençoado pelo Papai do Céu. E venha com muita saúde pra iluminar ainda mais essa família tão querida. Beijos, Almerinda Fernandes. Que linda, Almerinda Fernandes. Obrigado, Almerinda. Obrigado, Almerinda. Ai, meu Deus! Didino! Ai, que coisa linda! É bonito mesmo o cheirinho. Nossa, sente o cheirinho. Almerinda, muito obrigada pelo seu carinho com a nossa família e com o nosso baby, viu? Que Deus te abençoe imensamente.